Esta é uma ação que envolve as Secretarias Regionais da Saúde, dos Transportes e do Turismo em parceria com a AN Aeroportos. A partir desta terça-feira, quem chegar ao aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada tem três zonas diferenciadas no momento do desembarque que visam facilitar a circulação e orientação dos passageiros. Temos três zonas. Temos uma zona amarela para os interilhas, temos uma zona azul para quem chega à região sem teste e que vai para a zona azul e temos uma zona verde que é quem chega à região já com teste que segue o seu caminho. Naturalmente a zona verde tem o maior número de gabinetes porque o número de pessoas que chegam à região com teste são maiores relativamente à zona azul que é a zona onde vão fazer o teste. São zonas climatizadas com todas as condições para os profissionais. Esta é uma estrutura que irá substituir as tendas que até agora eram utilizadas e que caso venha a aumentar o fluxo de passageiros poderá ser alargada. Ainda com vista a facilitar todo o processo no momento da chegada, passa a estar disponível a ferramenta web MySafeAzores, que é destinada aos passageiros que cheguem com ou sem teste feito à região. Vai ter a sua situação muito mais facilitada chegando à região de uma forma mais fácil, mais cómoda e mais segura. Porquê que digo mais segura mesmo aos sem teste? Porque se preencherem no MySafeAzores, os dados já estão todos integrados e quando chegam é só fazer o teste e depois seguirem a sua viagem. Não temos que estar no local a inserir os dados do passageiro. Nova estrutura no aeroporto de Ponta Delgada e nova ferramenta para preenchimento do questionário. Tudo para que a chegada aos Açores seja feita da forma mais calma e rápida possível.